Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. Com a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, de reduzir a Tselic, taxa básica de juros da economia, os principais bancos brasileiros já anunciaram queda dos juros cobrados, como no crédito pessoal e no financiamento de veículos. No Banco do Brasil, a redução mais expressiva foi para as linhas de crédito imobiliário. Foi a quinta queda consecutiva dos juros e a maior desde março de 2009. A decisão do COPOM foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira. A inflação no país, no primeiro trimestre de 2017, atingiu seu nível mais baixo desde o plano real. De outubro do ano passado até abril deste ano, o Banco Central cortou três pontos percentuais nos juros. No período, a Selic caiu de 14,25% para 11,25% ao ano. A Selic é uma taxa básica e isso significa que ela é utilizada para definição dos juros cobrados em toda economia, seja em financiamentos e empréstimos, na concessão de crédito ou mesmo em aplicações no mercado financeiro. E um dos resultados esperados com a queda na Selic é justamente aqui no setor imobiliário. A tendência é de maior procura por imóveis no país. De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, isso vai ocorrer porque os investidores devem migrar de aplicações que têm a Selic como referência, já que o rendimento passa a ser menor e existem riscos para, por exemplo, a poupança, que tem uma remuneração fixa por ano. E com mais recursos na poupança, o setor imobiliário pode receber incentivos extras. Os agentes financeiros na área do mercado imobiliário que acessam o saldo da poupança para proporcionar os créditos imobiliários, vamos ter essa oferta. E isso vai favorecer bastante o mercado imobiliário, principalmente para as pessoas que estão interessadas em ter acesso a um crédito imobiliário. Para este economista, taxas menores significam maior consumo e mais produção em todos os setores. Isso porque com juros acessíveis fica barato tomar um dinheiro emprestado ou fazer um financiamento para ampliar um negócio, fazendo a economia girar. E ele defende que os juros podem cair ainda mais caso o Brasil continue arrumando as contas públicas. As reformas ligadas ao setor público e também as ligadas ao setor produtivo no sentido das reformas microeconômicas, elas melhoram o ambiente de negócios, reduzem os custos do setor produtivo e criam, portanto, condições para uma redução mais forte da taxa de juros, da inflação e de retomada do crescimento da economia. A Rede Sara é mantida com recursos da União. Em todo o país, são nove hospitais com atendimento de excelência em reabilitação. Confira agora na reportagem de Thaisa Dias o trabalho da Rede de Hospitais, que é referência mundial e que também faz pesquisas em neurologia e ortopedia. A primeira consulta, a internação, as atividades que incentivam o movimento. A primeira-dama Marcela Temer conheceu o passo a passo do atendimento às crianças na Rede Sara em Brasília. As unidades prestam serviços de neurologia, ortopedia e especialidades associadas e são reconhecidas mundialmente. O trabalho envolve neurologistas, pediatras, fisioterapeutas e outros profissionais. Na visita, a primeira-dama também conheceu o trabalho realizado com a família dos pacientes. Na Rede Sara, as crianças são acompanhadas pelos familiares o tempo todo, que também participam do processo de reabilitação. O Hospital Sara é uma instituição de excelência e referência e possui um centro muito moderno de reabilitação, a que as crianças são atendidas por profissionais capacitados e dedicados. A Rede Sara tem nove hospitais no país e é mantida exclusivamente com recursos da União. Além do atendimento de excelência em reabilitação, também realiza pesquisas em neurologia e ortopedia e trabalha na formação de profissionais. Isso tem gerado um interesse internacional muito grande. Nós já temos, atualmente, nove convênios de cooperação internacional. Então, estão vindo para cá para aprender com a gente. Profissionais da Holanda, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Antes, a gente mandava o filho estudar na Europa. Agora, a Europa manda o filho estudar no Brasil. As consultas na Rede Sara podem ser marcadas pela internet no site www.sara.br. Lá estão todas as orientações sobre os serviços oferecidos e quem pode ter acesso. Um espaço que já capacitou atletas de ponta e agora vai ajudar jovens a se tornarem atletas no futuro. Esse é o Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Nós vamos conhecê-lo agora na reportagem de Natália Mello. Do ônibus, eles descem rumo a um sonho. É hora de vestir o uniforme, dar aquela alongada e uma corridinha para aquecer. Na vida desses jovens, não tem espaço para moleza. E é no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, lugar onde atletas brasileiros treinaram para os Jogos Rio 2016, que crianças e adolescentes de comunidades cariocas correm atrás de um grande futuro. Essas crianças, a maioria vem de escolas públicas, da região de Realengo, Bangu, daqui mesmo, Sulacap. O objetivo final é que essa criança seja um campeão, não só na vida, mas também, se for possível, no esporte, no atletismo. Que ele chegue a uma Olimpíada, a grandes competições. Para os Jogos de 2016, o Ministério do Esporte investiu cerca de 58 milhões de reais no Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica. Hoje, centenas de crianças e adolescentes de projetos sociais podem treinar aqui. E quem sabe, se tornarem medalhistas olímpicos. Nós já fazíamos isso antes dos Jogos Olímpicos, com a estrutura pré-existente. E depois dos Jogos Olímpicos, nós estamos agora buscando incentivar ainda mais a participação de crianças de projetos sociais, que tem um viés para o alto desempenho. Além da estrutura, que já fazia parte do centro de treinamento, o lugar ganhou mais uma pista de atletismo, um ginásio poliesportivo, um alojamento para os esportistas e uma piscina coberta aquecida, a única do Rio de Janeiro. Ricardo entrou no mundo do atletismo cedo e conta que o esporte abriu muitas portas em sua vida, como uma bolsa para estudar educação física. Para o estudante, uma boa estrutura é fundamental para a formação de futuros campeões. A gente sabe que em muitos lugares tem crianças que não têm uma pista, têm uma pista de carvão, uma pista de areia, e acabam desmotivando por falta de estrutura. E graças a Deus aqui eles têm tudo o que é necessário para realizar esse objetivo. Hoje é comemorado o Dia do Hino Nacional Brasileiro. A música foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1822. Anos depois, foi escrita a letra do hino em 1909 por Joaquim Osório Duque Estrada. O Hino Nacional do Brasil traz em seus versos todas as lutas passadas pela nação e traços da identidade do povo, além de ser o porta-voz da nação brasileira pelo mundo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.